Música A Josemaria de Brito e suas memórias se referiram a Foz do Brasil assim O município de Foz é o mais rico e atraente em belezas naturais Dentre os demais do estado do Paraná e de Samor Parte dos estados do Brasil com as suas maravilhas e encantos Música Música Essa é a sétima ala, a Escola Municipal da Elisaloto O Bom Esperança tem 899 alunos Sob a direção da professora Cervilantia Silva Batista Os alunos representam mais um momento histórico do município 1903, a inauguração do Marco Brasileiro e do Marco Argentino Agradecimentos especiais para o empresário Celso Maciel O seu significativo, o seu significativo é esse carro que foi sentindo especialmente para o Bustino A oitava aula é o Centro Municipal de Educação do Atlântico das Dragunas 173 alunos, 173 alunos A coordenação da professora Fabiana Pastorini E o Centro Municipal de Educação do Atlântico de Cláudio Loureiro, Lourenço No bairro Sol de Maio Apenas 172 alunos Sob a coordenação da professora Elisalda Fabiana dos Santos E representa a história do Parque Nacional É injusto que essas terras estejam em mãos de particulares Quem disse isso? Santos do Nome Eu espero que o Santos do Nome Fai da aversão do seu legítimo A escola municipal Torre Coralina Localizado no 1º dia Atenda 672 alunos Sob a edição da professora Carla Berencina Comorati de Lima E participa desse momento De um respeito histórico Trazendo seus alunos para representar a importância desse patrimônio histórico de Pós-Claçú. 1928, inauguração do grupo escolar Parque Colomeu Mitri, sendo diretor do padre Monsenhor Guilherme. Escola é, sobretudo, gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece, se estima. Paulo Freire. Paulo Freire. 245 alunos, sob a coordenação da professora Lídia Suzana da Rosa, representam a União dos Países Brasil e Paraguai. 1965, inauguração da Ponte Internacional da Amizade Brasil-Paraguai. A inauguração da Ponte, da BR-277, ligando o Pós-Claçú a Curitiba ao Litoral, em 1969, pode ter seu desenvolvimento acelerado, intensificando o comércio, principalmente, uma cidade de Paraguai, de porto e presidentes prósperos, agora, atualmente, Cidade Leste. Escola Municipal Arnaldo Isidoro de Lima, na Vila C, 668 alunos, da direção da professora Cliente, Coelina Silva, que o ciclo de Itaicúbe Nacional. 1966, assinatura da ata do Iguaçu pelos chanceleres do Brasil e de Paraguai, nasce em Itaipu. Essa ata do Iguaçu é uma declaração que me estava à disposição de estudar o aproveitamento dos recursos hidráulicos pertencentes em condomínio aos dois países, o trecho do Rio Paraná, desde então, inclusive o salto dos sete eras, até os pós do Rio do Sul. A cidade cheia homens em Carcumbe, como nuvens, José Antônio Antunes. Desapu eletrônico, da 60, 2007, Itaipu, a gigante, capaz de iluminar o mundo, para o veículo elétrico, se envolvendo pela Itaipu Binacional, com orgulho para todos nós aqui. A cidade cheia homens em Carcumbe, a cidade cheia homens em Carcumbe, a cidade cheia homens em Carcumbe, e aí, pessoal, tudo bem? Parabéns, a voz do Iguaçu. Olha a mensagem aqui no loco. noventa e nove anos. Um dia de muitas atividades, daqui a pouco nós veremos também, nós sabemos a pedra fundamental do novo centro cívico. Olha aí a escola municipal Padre Luiz de Salgute, na Vila C, 794 alunos, sob a direção da professora Paulina Aparecida, Alívio Simões, que está representando a construção da interéptica de Itaipu, da Sul Bahia, que iniciou na década de 70, com o seu próximo. Olha aí o registro, através de fotografias, de várias etapas, da construção de Itaipu Binacional. Itaipu, a pedra que tenta apresentar o meio ambiente hoje, garantindo o futuro, Itaipu Binacional, Progresso e Respeito ao Meio Ambiente. Encerrada, na escola municipal Padre Luiz, a pessoa que mobilizou todo mundo aí, para contar a história, no passo a passo, dos 99 anos, de pós-impassou, várias etapas, vários ciclos, e aqui a gente, está na fase, da chegada, de um grande contingente, de trabalhadores, Itaipu Binacional. Progresso e Respeito ao Meio Ambiente, a 13ª 4ª A, a escola principal professora, José Neto, que fica na Vila Águia, tem 532 alunos, direção da professora, Elisiane Tizia Rodrigues, e representa a era dos voos dos grandes aviões. 1970, inauguração do Aeroporto Internacional, mais um sonho realizado. Escola do Instituto de Estúdio, que vai fazer muita colaboração, da superintendente do Aeroporto, a Mariana Cercano, seu filho da Itaipu Binacional, nós agradecemos, ela também acompanha a escola, nesta ocasião. Maravilha. Ella, Aplausos 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 E agora, a décima sexta ala, já na criação do Parque das Artes, em 1994, às futuras gerações, um presente à natureza, a nova chance para os inguasulenses, com o orgulho. Centro de Educação e Cláudio Campos Iguaçu, professora Maria Lourdes Pelotoni, apresentando a diversidade de espécies, proporcionando um raro espetáculo da natureza. Mais uma ala é a décima sétima, escola municipal Belvedere, atende 252 alunos, a direção da professora Maria Claudete dos Reis Santana, representando os jogos mundiais da natureza, evento que me une atletas dos cinco continentes. Agora, a décima oitava ala, história municipal Gabriela Mistral, Jadila Carter, 346 alunos, professora Eliane Priscila Cunzão, Tutsi Kovic, os alunos representam os esportes radicais do X Games. Grande evento que eu une atletas do Rio de Janeiro, e este ano destacou o recebo de Posto da Sul, como palco para as Olimpíadas dos Esportes Radicais. Parceria com a Secretaria de Esportes, a Esmel, parabéns da Posto da Sul pelos 49 anos de emancipação política, trazendo uma pequena parte de suas atividades esportivas no município, ciclismo, atletismo, taipuoto, e como objetivo, taipuoto, incentivar os atletas para esportes em todos os princípios, dar a cidadania respeitativa e excederantes. professora Elitio, Silveira, faixa preta, terceiro dano, pós e maçul. Aplausos Aplausos A Ailhácio de Menezes, a professora Lúcia Benítez Rolanda, do Centro Municipal de Educação Infantil, Celeste de Sotomaior, da professora Vigésima Alas, do Centro Municipal de Educação Infantil, João Olívio, do Porto Belo, atendendo 266 alunos, coordenação da professora Vitória Colomel. João de Aquino, localizado no Tartim Santa Rita, 257 alunos, coordenação da professora Noêmia Nunes Barbosa, latins, professora Nilza Jesus. Localizada na KLP, 278 alunos, coordenação da professora Simone Maldini, os alunos anunciam a grande festa que está por vir. Centenária de Foz do Azul, momento de grande celebração, certamente mais importante marco da história da nossa cidade, vai ser uma grande festa. Legal, que desabraçado, né? Aplausos 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 na área, flor que atrai libélulas, predadoras naturais da larga do mosquito da dente e alegras como é testigo. Projeto Circo, na história Arnaldo e Cisólo de Lima, também vem para a Avenida, revelando alegria neste momento e comemoração pelas conquistas e progresso de nossa cidade rumo aos 100 anos. Música Olha o pessoal aí, representando a cidade, o futebol americano, campeonato de Paranaense e nacional, Black Shark. Futebol americano é um esporte novo aqui em Costa Cinas, que tem renderado muitos talentos. Música 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 Música